Então clame com suas palavras, o Espírito Santo, e seja livre, jovem, seja livre em Cristo e Jesus. No dia de Nossa Senhora de Fátima, o setor de jovens da Arquidiocese de Curitiba promoveu o primeiro evento Juventude Caminhando com Maria, que teve como objetivo mostrar a devoção filial à Santíssima Mãe. É um sonho que Deus colocou no nosso coração já há um bom tempo, de no dia consagrado da Nossa Senhora trazer a juventude ao centro da capital para mostrar para o povo que ainda há fé no coração do jovem hoje em dia. O encontro foi na Praça Tiradentes, em frente à Catedral Basílica Menor, Luz dos Pinhais, em Curitiba. O futuro não começa amanhã, ele começa hoje. E o jovem é o Papa de amanhã, o padre de amanhã, os cidadãos de amanhã, os pais e mães de família de amanhã. Pelas ruas centrais, fiéis cantaram e rezaram em devoção à Nossa Senhora de Fátima. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Centenas de jovens adoraram e veneraram a imagem de Nossa Senhora de Fátima. O Tiago é um deles. Tiago, você é devoto de Nossa Senhora de Fátima? Sim, sou devoto. Por que que eu sou devoto? Porque Nossa Senhora já realizou muitas graças em minha vida, em minha família e eu tenho amor incondicional por ela. O ponto final da peregrinação foi no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus das Santas Chagas, onde foi celebrada a Santa Missa, transmitida pela TV Evangelizar. Hoje eu quero dizer que o que vocês têm que oferecer à igreja é a vossa ousadia, a vossa capacidade de pensar fora da caixa, de fazer diferente, de fazer o que não foi feito ainda. Foi muito tocado assim, enquanto nós caminhávamos lá da Catedral, aqui no Santuário Guadalupe, ver jovens de fora assim, entrando, entrando no mesmo mistério ali, entrando na mesma vibe assim do jovem, rezando os terços e ter visto isso foi maravilhoso, que acendeu algo mais forte no meu coração assim, sabe? Céus e terra proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Rosana nas alturas